Voltamos com o Cidade Alerta Santa Catarina. Quem é que está com a gente? A Cláudia. Vamos lá então com a informação ao vivo da Cláudia Plete, que ela traz agora outros casos de crimes que aconteceram na região e com duas vítimas. Uma delas numa lavoura lá no Alto Vale. A informação ao vivo é contigo, Cláudia. É, Zanotto, esse primeiro crime que a gente fala aconteceu justamente na tarde desse domingo no município de Imbuia, na região conhecida como Nova Alemanha. Justamente ali numa região de lavoura nesse município. Um homem de 32 anos foi morto apedradas pelo seu companheiro ali de alojamento. Eles trabalhavam nesse alojamento, nessa lavoura, na localidade de Nova Alemanha e eram naturais de Pernambuco. De acordo com a polícia militar, eles já tinham uma rixa antiga, eles já tinham uma briga antiga. Começaram a discutir justamente na tarde desse sábado e aí então entraram em luta corporal. Um deles, o autor, teria saído até correndo atrás da vítima nas proximidades da lavoura de milho. Esse autor, então, teria conseguido encontrar algumas pedras e até mesmo pedaços de madeira. E aí, então, atingiu a cabeça da vítima com diversos golpes, tanto de pedras quanto desses pedaços de madeira. A vítima, infelizmente, acabou morrendo no local. A polícia militar informou que fez rondas ali pela região, mas não conseguiu encontrar o autor do homicídio, que segue foragido até o momento. Essas são as informações que a gente tem do município de Embuia, né, Zanotto? Mas a gente traz também outro caso lá do município de Pomerode, viu? No município de Pomerode, a gente teve também um caso que aconteceu aí na tarde desse domingo. E por volta das 5h30 da tarde, o Carlos Ramon Gomes Lira, de 28 anos, ele foi morto pelo atual companheiro da ex-mulher dele, por volta das 5h30 da tarde, no bairro Ribeirão Areia. Na verdade, isso aconteceu no sábado, viu, Zanotto? Foi no sábado que esse homem de 28 anos foi morto com facadas na região do peito, ali no município de Pomerode. De acordo com informações de familiares do Carlos, ele teria ido até a residência da ex-companheira para visitar o filho dele. E aí, chegando lá no local, ele teria encontrado o atual companheiro dela. De acordo com a própria ex-companheira, ele não aceitava o fim do relacionamento, eles teriam iniciado uma briga, o atual companheiro dela teria saído da residência naquele momento, voltado junto com o irmão dele, e aí, então, entrado em luta corporal contra o Carlos e aí desferido diversos golpes de faca na região do peito do Carlos, que acabou morrendo naquele mesmo local. A polícia militar informou que até mesmo os familiares agora buscam ajuda ali da comunidade da região para enviar o corpo dele para o Rio Grande do Norte, já que ele era natural daquele estado. A polícia militar informou que o autor agora segue a disposição da justiça e que as investigações seguem ali no município. Zanotto, volto com você. Muito bem, Cláudia Pleito, com as informações estão dos crimes contra a vida lá na região de Imbu e o outro de Pomerode.